No combate à dengue, toda informação é fundamental e uma fonte importante é o Lira, o levantamento do índice rápido para o Aedes aegypti. Essa semana iniciou-se os trabalhos de coletas e amostras de larvas para identificação dos pontos que precisam de mais atenção na cidade, visando assim a redução do aparecimento do mosquito transmissor da dengue. No começo do ano a gente faz um trabalho que a gente costuma falar o Lira, é um levantamento de índice rápido de infestação para a gente saber o local que a gente vai começar a fazer um trabalho de estratégica, para saber qual bairro está tendo a prioridade. Vem uma preocupação de fazer esse ano anterior, de 2013, em parte dos PE. O que é isso? São pontos estratégicos, são os lugares de mais, a probabilidade de se virar criador de mosquito, então é enorme. Então nós tivemos que fechar com poder residual, tanto toda a maior parte das borracharias que tem necessidade, a gente fez com esse poder residual, que se chama a bomba, é considerado um inseticido que hoje é piretroide, a alfa-spermetrina, tanto essas borracharias como também laminador e parte de sucata. Em toda a cidade, durante essa semana, os agentes de saúde visitam pontos comerciais, residências, terrenos e todos os tipos de imóveis para a realização da inspeção, cabendo à vigilância sanitária classificar o período que, nesse início de mês, se apresenta atípico com poucas chuvas. A gente está até, vamos dizer assim, com uma expectativa boa, certo? Que vamos tentar reduzir o máximo caso de dengue possível, para não ter tanta notificação, gente, com a doença. Se essa base da chuva já ajuda a gente muito, que não vai ficar depósito acumulando água, a gente vai virar criador de mosquito. Agora, no começo, tem a média de agentes, é de 18 a 19 agentes na rua, trabalhando. Eles fazem uma média de produção de homem-dia, que a gente costuma falar, 38 unidades, ou seja, 38 residências. O objetivo da pesquisa é definir ações para combater o mosquito da dengue, conscientizando a população que o combate é de força conjunta. Atitudes devem ser tomadas, como limpar pratos de vasos de plantas, caixas d'água, desfazer de lixos produzidos em casa, enfim, eliminar qualquer chance de reprodução do mosquito. O principal, né, é a população ajudar, trabalhar muito nessa parte agora. Eu costumo falar para as pessoas o seguinte, pelo menos você tirar 10 minutos do tempo de vida nossa, né, para você preocupar em olhar o seu quintal, é a parte de prioridade. Tipo, lata, pneu, garrafa, lona, plástico, algum futuro criador que vai, vamos dizer, virar criador de mosquito de dengue, né.